Olá galerinha, fãs do canal 1900! No vídeo de hoje é mais um spoilerzinho da novela As Aventuras de Poliana Moça. E se você gosta de spoiler, já vai deixando seu like e comentando aqui embaixo se você gosta e tá ansiosa pra que a novela comece logo. Poliana, já recuperada do acidente monstruoso que teve com a Esther, agora aproveita pra se distrair no clube com suas amigas. Além da sua melhor amiga Kessia, Poliana faz novas amizades, como Helena, Song Park e outras meninas que vão entrar no meio da novela. Helena já conheceu os amigos também de Poliana, João e o Eric. E Helena já sabe que a Poliana gosta dos dois. Só que a Poliana não falou nada para Helena. Pelo olhar de Poliana, Helena já sacou tudo e já mandou a indireta pra Poliana. Helena então pergunta para Poliana de quem ela gosta, do João ou do Eric. Eric e o João também aparecerá no clube, onde as meninas estão jogando. Eric vai ficar só de longe observando as novas amizades de Poliana e observando a amada. Eric então cria coragem e chama, convida Poliana para sair. Poliana então chama o Eric, faz melhor e chama o Eric para tomar um café na sua casa. Lá o clima esquenta e Poliana percebe que gosta do Eric. Mas João vai chegar bem na hora e não vai gostar nadinha do que vê. Vai tentar alertar a Poliana. E esse foi um pedacinho só do spoiler, espero que vocês tenham gostado. Tchau.